Música Hey guys, sakafet, sakabdi Jeudi ya mwen vini avek yon lot videyo gounou So nou gwalde Kalvin apkeye nou gwalde evi ou ni kalikol Li nan somme kent Somme skou, li nan somme skou Nou gwalde evi l'ekol Mwen Kalvin apkeye Mwmache avek iPad la boule Mwmpa kalante pasroud Telefon Mwm 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 Tchau Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E o meu filho É meu filho É minha filho Oh my gosh! Ok, então eu vou fazer a casa. Eu vou fazer a casa. Vou mostrar a casa e vamos comer. Aqui está a casa. Desde a década da rua, eu vou fazer a casa. Isso é muito bom para fazer. Quando eu vou fazer a casa à escola, eu vou fazer a casa. Aqui está o meu nome. Eu vou fazer a casa. Agora eu vou fazer a casa. É muito bom para fazer a casa. Você pode fazer a casa. Você pode fazer a casa. Eu vou fazer a casa. Eu vou fazer a casa para nós. Nós queremos fazer isso. Porque tudo isso é bom. Tudo isso é bom. Tudo isso é bom. Você tem que visitar a casa. e lá, blague piyay pou fete em foto de jolay la, tout baga yon nan sel, ti moun ale gade pou nou, we, parce que sel la vale fini, fete la fini cete yeti fete la, fete la fini, ti moun ale gade pou nou, we, avan sel la fini, sa note kapra pou nou, parce que tout baga yon nan sel, napre, me baga yon, baga yon bel, ok so ti moun, al follow moun sou facebook nan ccv cosmetics dot com and then, instagram han, ou ge mas vivi, ya li gen instagram nan se kalinorelus kolo wale kalinorelus so al follow moun pou nou kawe produyo, parce que sometime moun fete live pou montre moun yo produyo al follow moun nan nan facebook so ccv ccv cosmetics napwe so, nou pou al ashton tibay nan moun la lè nou yive nan moun la nan moun te nou, ok hey guys, nou geton nan moun la, nou wal an apri nan moun la nan moun la, nou pou al ashton tibay bye guy moun seksi moun E aí? E aí? É sexy a ver. Ele é seu grande mamã. Você sabe? Ele é meu filho para eles. Ele é meu filho de uma mãe. Ele é meu filho de uma mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe... Ela é minha mãe embora. Então... Mas todos não precisam usar. Eu tenho que ter uma confiança disso. Eu vou te dar confiança. Eu vou te fazer mal. Eu estou com certeza. Para o lado. Eu quero mostrar a gente. Isso. Ele dá para isso. Ele está falando. Ele está falando de um pouco. Ele está falando de um pouco. Ele está falando. Alguém! 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 Você vai achar isso? Não! Se você achar isso, você precisa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Isso é Beonica! Beonica, você pode achar isso? Beonica! Beonica! Aqui! O que é aqui? Para mim? Aqui está está aqui. Todos vocês já foram usados ou vire a needilla no Starbucks? Mas isso tremb绸... estava vendo? Está escrito um Como se como que aqui? urous mandicação da guardaço… Está tendo no服iene também! Sim! Isso está em Starbucks, ok? É! Aqui está o mercado de bebê. Eu não vou ver mais. Como você vai comer? Isso é um Kek Pop. Você pode comer muito? Você vai comer? Você tem que comer? Você é um Kek Pop. Você vai comer mais. Você vai comer um Kek Pop. Você vai comer? é um pouco 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 não pode falar que não vai ficar em boca é um pouco olha que a gente vai ficar é um pouco é um pouco é um pouco Mas não temos nada de mim, mas... Vêronica, eu tenho uma chargeira... O telefone não é fechou, mas... Vêronica... O telefone não é fechou... Você está na máquina? Oh! Você está na máquina? Mais não temos nada de mim, mas... Nós vamos acheter aquilo, que você precisa... Você deve fazer isso... Você sabe? Não, nós vamos ver a Victoria Secret. Ok? O que é para mim? Eu também existo. Nós vamos ver a Victoria Secret. Vamos ver a Victoria Secret. Nós vamos ver a Victoria Secret. Não, não me. Eu também existo. Você existe? Sim, tudo isso é para você. Eu existo. Ok. Vamos lá. Então vamos lá. Nós vamos ver a Victoria. Conhece aqui a Bionica. Porque Bionica falou uma coisa para fazer essa coisa. Isso é muito difícil. A Bionica tem palavras. Então nós vamos vermos a� terrorists. Isso é um prazer. Vamos lá! vamos lá vamos lá ela está cansada olha a sua face ok ok vamos lá ok ok o que você precisa? o que você precisa? o que é? o que é? não sei você não sabe não sei tá, é muito bien você tem que olhar a coragem tem que olhar a coragem porque tem que ter a saudação tem que ter a saudação sem que ter a saudação sem que ter a saudação tem que ter a saudação Não, 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 não. O que é 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 como você está na mesma máquina mesmo? não é essa máquina com a nua? está na casa o carro está matando está caressa e ele vai selar para ficar na máquina ou será que você pode usar uma máquina para saber onde está a máquina? a máquina dela vai pegar ela vamos pegar ela vou pegar ela eu vou pegar a máquina como o boleto de marxine como o boleto como a coco como o boleto se você recebe aí você não vai pegar em conta a gente não vai pegar em conta não vai pegar em conta se você não vai pegar? ai 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 se você pode dizer que você vai fazer esse palco ou não vai pegar o seu telefone? a gente o pessoal eu vou vir aqui ae vem o joão ok aqui mas a pequeno é um não é o joão é eu é e eu vou ter que ir lá no filme, quando ela é filmada, então eu vou ter que ir lá no dia. Sanyo, Vionica, foi fechado, eu disse que eu era uma semana que eu fui lá na internet, que eu fui achar. Eu fui fechado, porque eu nem preciso, eu quero achar. Eu não vou ter mais nada. Eu vi achar aqui na internet. Eu ia chegar lá no dia 8 e 56, eu disse que eu ia fazer aqui. e mesmo dia um dia o dia o dia como que saiba que saiba que saiba que saibarest com meu interior e que saiba que saiba que ia Minha mamãe vai dizer a sua lei.